A Polícia Científica do Estado está intensificando a campanha para identificar pessoas desaparecidas. Para isso, a participação de familiares é fundamental. São eles quem fornecem o material genético que pode ajudar a solucionar os casos agora ou no futuro. A campanha nacional para a coleta de DNA de familiares de pessoas desaparecidas é permanente e busca enriquecer os bancos de perfis genéticos da Polícia Científica, o cruzamento dessas informações pode ser a chave para esclarecer mistérios que duram anos. Nós tivemos relatos dos resultados da rede, inclusive de pessoas que estavam desaparecidas há 30 anos e estavam vivas, estava viva e foi possível localizar essa pessoa através dessa ferramenta que as Polícias Científicas estão disponibilizando. No Paraná, até a presente data, nós já tivemos a procura de aproximadamente 272 famílias que já coletaram seu material genético e esse material está sendo processado e inserido no Banco de Perfis Genéticos Nacionais. Na Polícia Científica, uma pequena amostra de saliva do familiar é coletada de forma indolor e rápida. Além disso, é de grande ajuda se houver um objeto pessoal que pertenceu à pessoa desaparecida, como uma escova de cabelo ou dente de leite. De acordo com o mapa de desaparecidos do Brasil, de 2019 a 2021, último triênio de informações coletadas, 7.120 pessoas desapareceram no estado do Paraná. Parentes de primeiro grau, como pais, mães, irmãos e filhos de indivíduos desaparecidos, podem escolher a unidade mais próxima da Polícia Científica para realizar a coleta de material genético. As 20 unidades espalhadas pelo estado estão disponíveis para esse procedimento. Nós pedimos sempre que sejam pelo menos dois familiares para fazer a coleta. Então, se ele já tem o boletim de ocorrência, ele já vai direto em qualquer unidade da Polícia Científica para realizar esse agendamento e coleta. Ou, se ele não tem o boletim de ocorrência ainda, ele procura uma delegacia de polícia, registra esse boletim de ocorrência e faz o agendamento em qualquer unidade da Polícia Científica no país. Então, é uma campanha que tem uma ferramenta muito eficiente para a busca de desaparecidos, porque ela é integrada no Brasil inteiro. Então, um familiar que muitas vezes pode ter desaparecido no Paraná, mas foi encontrado em outro estado, essa rede integrada, ela faz essa correlação, acha os resultados possíveis desses familiares de pessoas desaparecidas.